Música Fala que é do job, que faz mil e dame Rainha do golpe, nossa peguinha Gosta de melange, ela vai pro corre Vários é por vinho, sabe que ela é o corre Eu não consigo entender Uma hora vocês querem raul, outra hora vocês querem ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chama o de coração É que assim tá ficando sem graça O dinheiro tá comprando tudo, minha tonta tá bem mais forrada Eu não consigo entender Uma hora vocês querem raul, outra hora vocês querem ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chama o de coração É que assim tá ficando sem graça O dinheiro tá comprando tudo, minha tonta tá bem mais forrada Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de vinho, hoje chamavam de coração Essas lindas brilhando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo E minha cora tá bem mais forrada e se deixa Até ele fica e forra, DJ Carlinho O moleque é brabo, vamos que vamos, vamos que vamos É o DJ Torricelio Simplesmente o rei do bailão Fala que é do job, que faz mil e dobra Rainha dos copos, nossa peguinha Gostar de melancho, ela vai pro pós Vários é povinho, sabe que ela é o corre Eu não consigo entender Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de vinho, hoje chamavam de coração Essas lindas brilhando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo E eu não consigo entender Uma hora vocês que é Raul, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de vinho, hoje chamavam de coração Essa lindas brilhando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo E minha cora tá bem mais forrada e se deixa Aquele pique porra DJ Carlinho O moleque é brabo, vamos que vamos, vamos que vamos É o DJ Torricelio Simplesmente o rei do bailão E o sevião que vai pra 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 Tchau, tchau.